A província do Quebec vai continuar a ver gradualmente eliminadas muitas das medidas de saúde pública impostas por causa da Covid-19. É o caso do sistema de apresentação obrigatória de um comprovativo de vacinação no Quebec, também conhecido como o passaporte das vacinas. A regra chega ao fim no próximo sábado, dia 19 de março. O passaporte de vacinação, que entrou em vigor em setembro de 2021, foi gradualmente eliminado nas últimas semanas e era obrigatório para entrar em restaurantes, bares, ginásios e outros estabelecimentos. Atividades de dança e karaoke podem igualmente recomeçar já a partir do próximo sábado. Quanto aos limites de capacidade nesses lugares, serão também eles suspensos a partir do dia 19 e o seu horário de funcionamento pode também regressar ao normal. Isso significa que instalações como o Bell Center podem voltar a receber um número de fãs igual aos níveis pré-pandêmicos. No entanto, ainda há um mandato em vigor para o uso de máscara no estádio dos Montreal Canadiens, o que significa que as coberturas faciais se mantêm obrigatórias o tempo todo para os adeptos quando estes não estiverem a comer ou a beber. Além disso, as regras também mudaram quanto ao período de isolamento para quem entre em contato com um caso confirmado de covid-19 no Quebec. A partir do dia 19 de março, quem mora com uma pessoa infectada não vai precisar de se autobissolar, desde que não esteja doente ou que não teste positivo ao vírus. Anteriormente, as diretrizes exigiam que os quebequenses ficassem de quarentena durante cinco dias. As novas medidas também exigem que contactos próximos a casos de covid-19 estejam em alerta quanto a sintomas durante dez dias. Nesse período, devem também usar máscaras em interações sociais e evitar locais de grande convívio, como restaurantes e bares. No entanto, as novas diretrizes do governo do Quebec não se aplicam a quem ainda não foi vacinado e a quem nunca contraiu o vírus. Caso esses cidadãos entrem em contato com um caso positivo de covid-19, devem ficar em casa durante cinco dias.